Oi Cartitas! Seja o que a gente tá mexendo agora faz o que eles? Deixa o like, comenta e compartilha! Inscreve no canal e te reativa as notificações e segue aqui lá no Instagram, arroba Jaca para o meu irmão! E hoje a gente vai tomar banho no... Rio! Aquele dia que a gente veio tava bem sequinho, mas olha o que tem hoje, olha. E é bom tomar banho ali na corrente Suáizes. E ali, olha. E aqui é alguma coisa morta? É não, é assim. Tá se vendo piaba não? Não. Tem piaba aqui não! Vai, vai, entra aqui na beiradinha. Puta a vida que a gente morre de medo. Vai, eu vou escorregar! Gente, falar essa gordurinha depois! Tá gelada! Gente, tá, Bíblia. Ó, aqui... Vai pra ele não vai pra tu não cair, Rodrigo. Coitado de tu não cair. Olha ali, olha. Eu não consegui pra ler que ali tem... O mundo tem mais que tem medo de comer. Vem, me livre. Gente! Ó, ó, ó. Ó, tá mijando. Rodrigo, vai escorregar, Rodrigo. Ó, nós tomamos banho ali. Ali tem uma barreira que pode ficar descendo. E é isso, viu? E ali tem um escorregador ali em cima. Tem um escorregador e a gente pega a fiaba aqui, ó. Mas já subiu bem muito a água, viu? Ó, gente! Tira a luz coisa! Tira. Tira a luz. Tira a luz. Gente, todo mundo já entrou, ó. Lohana e Maria. Tá faltando só Kelvin. Vim marcar uma que foi na casa buscar o negócio. E Vitor... Como sempre fica com medo de entrar na água? Ai, não. Porque a água tá gelada. Tá gelada não, Vitor. Porque você é o rei do grudo 2. Você é o rei do grudo 2. Vai, se molha. Não estou que passou frio, ó. Não vai pra lá, não. Pelo amor de Deus, que ali escorrega. Eita, eita. Vai, competição de mergulho. Eita. Competição de mergulho. Maria e Lohana. Foi o que demora mais. Um, dois, três e foi. Vai, sobra Lohana. Ai, eu estou aqui. Vai escorregar, ó. Vai, Lohana. No três. Um, dois, três e valendo. Eita. Vamos ver quem vai ser o ganhadete. Quem vai ser o ganhador. Quem vai ser o ganhador. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita. Vamos lá. Vamos ver. Peba perdeu. Maria perdeu. E Lohana foi a ganhadora. Lohana ganhou. Isso é isso. Eu sei, Vitor. A pergunta que não quer calar. A água está dessa cor. Será que é tudo do rei do grude? Eu vou embora. É, gente. Ó, ó. Vitor. Eita, bufo. Eita. Vai, Vitor. Você molha, Vitor. Agora a água está gelada, meu irmão. Bufo. Para. Cuidado aqui para não escorregar aqui. É, gente. Eita, bufo. Eita, Vitor. Pera que está frio, Vitor. Eu não vou me molhar, não. O que, Maria? O que? Eita. Eita, Vitor. Nunca entra na água. Entra na água, Vitor. E Vitor está sem cabelo aqui, ó. Eita, bufo. Raspa a cabeça. Foi, Vitor. Gente, está muito frio. Frio, frio, frio. Chega, está nublado. Está muito, muito frio. Eu não estou com coragem de entrar, não. Gente, eu não estou com um pingo de coragem de entrar. Porque está muito frio. Muito geladinho a água. E também está um pouquinho sujo. Olha a cor. Mas está aí, ó. Está bíblico, está ótimo. Eu vou tentar ir para cá, mas eu estou com medo de escorregar. Eita. Ó, agora mostra para você. Ó, aqui é tipo uma cachoeirinha. A gente tomava banho aqui, ó. O que é, Vitor? Vai, mergulha. Tem que mergulhar. Mergulha, Vitor. Um, dois, três. E todinho. Um, dois, três. Eita, aí, ó. Passou o frio. Eita, eita. Passou o frio. Gente, eu vou mergulhar com o olho aberto em casa da água. Vai. Gente, eu não consigo tomar banho porque eu fico preocupado com os meninos. Tá bom, porque a água está muito gelada. O que é, Vitor? A água está muito gelada. Não vou entrar, não. Está gelada. Ô, meu Deus. Ô, Vitor, não me manda, não. Está gelada. Ai, meu Deus. Ai, Vitor, está gelada. Minha, só escorregar aqui já. Vitor, vamos lá no celular. Eita, eita. Ó, o outro. Parece que está desesperado. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Eita, eita, bufo. Eita. Ai, meu Deus do céu. É, eu vou ter trazido o detector de metal para poder caçar algum ouro, alguma coisa ali assim, ó. E lá embaixo, os meninos disseram que era um bicho morto, mas é uma espuma. Deixa eu ver que eu sei que dá o zoom, ó. É tipo a espuma que fica da água. Mas é bom descer e tomar banho aqui, ó. Descer tomando banho, ó. É muito beauty. Eita, Deus. Eita, Deus. Gente, eles não se aquietam. Um minuto. Esse outro está jogando água para todo canto. Chega da agonia. Não se aquietam. Um minuto. Não me molha. Não vou me molhar, Vitor. Eita, Deus. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Isso, isso. O que é, Vitor? É, gente. Eu quero fazer a música aqui, ó. Qual? Só o Vitor que não dançou. Né, Vitor? Sabe? É bem facinho. Eita, Deus. Eita, Deus. Gente, ali tem muita bagaceira. Só Deus, viu? Só Deus.